Delegacia Regional de Itabaiana A Polícia Civil prendeu em flagrante Um travesti acusado de vários furtos A estabelecimentos comerciais aqui No município de Itabaiana No momento da prisão, a nossa equipe de reportagens Tentou conversar com o acusado O seu acusado de furto, né? É, entra aí, ó Aí foi preso ontem É isso? Não Tá aqui Você é o casal, hein? Não Você tem relacionamento com ele aí? Não Não? A operação da polícia aconteceu na localidade Denominada Invasão No bairro de São Cristóvão Na tarde de ontem Aqui na cidade de Itabaiana Um outro homem também chegou a ser preso pela polícia Por receptação Ele estaria guardando o material roubado Do travesti Ketley na sua residência Por conta disso, a polícia também acabou efetuando A prisão dos dois E trazendo aqui para a Delegacia Regional de Itabaiana Ele foi transferido na manhã de hoje, quarta-feira Para a capital sergipana, Aracaju Onde vai passar por audiência de custódia Vai ser transferido aqui para a capital sergipana, Aracaju De costa, de costa Aí Você para lá e ele para cá A travesti que é acusada aqui de furto na cidade de Itabaiana Com imagens de Charlon Sodré Repórter Rapidão da Notícia Frau Itabaiana no ar A travesti que é acusada aqui de Itabaiana no ar A travesti que é acusada aqui de Itabaiana no ar A travesti que é acusada aqui de Itabaiana no ar